Música Ai Alexandre que susto Eu ali tratando bem do meu marido Que susto é um refresco Eu passo na frente Você não tem nenhuma mídia aí Se você houvesse eu trago Bebezudo Cadu, 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 cadu Eu nem vim de casa Dá pra gravar com essa câmera, cadu Só uma última, meia hora Beleza Ó, só na hora que Tem entrevista com ele Vai dar um pouquinho Você quer gravar o doutor? Making onge do meio do pó Mas o foto da obra foi o Alexandre Oi 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 Vocês querem fazer o programa? Vocês querem sentar na casa do programa? Eu tô falando, Mauro Doutor Celso, essa aqui é minha esposa de branco Essa é a... Ela não é a de vermelho, mas é a de branco Essa aqui, ó É a doidinha Nossa, a doidinha E essa é dele Essa é a dele É a dele Já tô com problema sério na minha vida E não criei mais um Não criei mais um, por favor Meu querido, você na esquerda da cabeça Que aqui é a casa de louco Quem pode mais chora menos aqui É o desesperado aqui, né Ai, que susto! E aí E aí